Bom dia, turma. Então, hoje a gente vai para a nossa segunda aula de História da Radiologia. Na aula de hoje a gente vai ver algumas curiosidades que sucederam, que aconteceram no mundo, logo após a descoberta do raio-x. O raio-x foi uma descoberta que mudou completamente muitos aspectos da vida das pessoas logo depois dessa descoberta. Ele influenciou diretamente em muitas coisas que aconteceram, tanto na medicina, quanto no dia-a-dia mesmo das pessoas. A gente vai ver aqui hoje, uma aula para mostrar para vocês o que esse conhecimento trouxe de mudança e de repente trouxe de novidade para a vida das pessoas naquele período. Lembrando que o raio-x, quando ele foi descoberto pelo Höttingen em 1895, ele imediatamente já começou a ser utilizado. Ninguém parou para pesquisar se isso fazia algum mal para a saúde. Então, foi uma descoberta revolucionária e como ela tinha uma aplicação prática imediata, principalmente na medicina, ela começou a ser utilizada rapidamente. Todo mundo começou a usar para várias coisas e veio acalhar também a pesquisa do Pierre, da Marie, do Becquerel sobre radioatividade, a descoberta de novos elementos radioativos. E o interessante é que esses elementos que o Pierre, a Marie e o Becquerel estudavam, eles eram fosforescentes, eles brilhavam. Então, isso já chamava bastante a atenção das pessoas. Então, era uma coisa assim, que as pessoas ficavam intrigadas com aquilo, era uma coisa que chamava muita atenção. E até hoje, se você pegar um elemento radioativo e colocar na frente de qualquer pessoa, a pessoa vai ficar maravilhada com aquilo, porque é uma pedra que brilha. Ela brilha justamente por quê? Porque ela está emitindo radiação de forma natural. Então, tudo isso naquele período, imagina se hoje em dia já é fascinante, naquela época, como é que as pessoas reagiram a isso. Então, o raio-x começou a ser colocado em prática imediatamente após a descoberta. Então, o Röttingen descobriu o raio-x, ele descobriu a radiação-x em 8 de novembro de 1895. Então, ele continuou fazendo as pesquisas para comprovar aquela descoberta dele. Em 22 de dezembro de 1895, ele fez essa imagem, que é uma imagem emblemática, que dá a mão da mulher dele, da Ana Berta. Essa imagem ficou super famosa, super conhecida. Foi a primeira imagem, o primeiro raio-x da história documentado, que foi publicado em uma revista científica, com toda a pesquisa dele. Então, foi uma coisa rápida. Ele publicou isso já no finalzinho de dezembro de 1895. E no início de 1896, já tinham vários pesquisadores, vários médicos, utilizando a radiação-x, inclusive, para o diagnóstico. Porque ele não patenteou essa descoberta. Ele fez a publicação, mostrou como é que ele tinha conseguido obter essas imagens, e as pessoas começaram, cada um por si, a fazer as experimentações e começaram a usar o raio-x. Então, em 1896, já se começou a construir equipamento para usar na medicina diagnóstica. Então, foi uma coisa muito rápida. Ninguém se preocupou. Peraí, isso aí faz mal? Traz algum mal para a saúde? Naquele momento, ninguém estava preocupado com isso. Por quê? Não doía. Ninguém sentia nada. Então, as pessoas começaram a falar, nossa, vamos usar, porque realmente foi revolucionário. Então, essa foto é o primeiro raio-x que se tem história. E vocês reparem que ela fez a foto, ele fez o raio-x da mão esquerda dela, que foi justamente a mão que ela usava o anel de casamento, que é esse anel aqui. E isso ficou tão famoso na época, que começou a virar moda, tá? As mulheres recém-casadas faziam o raio-x da mão com o anel para pendurar na parede. Então, o que elas faziam? Elas casavam e isso virou moda. Todo mundo tinha, toda mulher, o sonho dela era ter uma imagem dessa de raio-x com o anel no dedo, pendurado na parede para mostrar para a família, para mostrar para todo mundo que agora ela era casada. Então, foi uma coisa assim que começou. As pessoas iam fazer raio-x como se a gente vier ali na esquina fazer uma foto. Entendeu? Então, foi uma coisa assim muito louca na época. Então, na aula de hoje, a gente vai ver algumas curiosidades que vieram logo depois da descoberta do raio-x e das descobertas da Marie, do Pierre, do Bequerel. Com a radiação ionizante. A gente vai ver alguns desses casos. Eu trouxe algumas curiosidades para vocês na aula de hoje. Até para vocês perceberem que o raio-x é revolucionário na medicina até hoje. Não dá para a gente imaginar hoje medicina sem radiação, sem utilizar as técnicas radiológicas. É inconcebível praticar medicina hoje sem imaginar uma tomografia, sem imaginar um raio-x. Não tem como. No próprio centro cirúrgico, quando a gente precisa usar o arco em C para algumas intervenções cirúrgicas, o angiógrafo, que é o aparelho que é usado na hemodinâmica. Então, a gente não consegue hoje conceber medicina sem as técnicas radiológicas. É inconcebível. Então, vocês imaginam naquela época quando isso foi mostrado para a comunidade científica. Você ser capaz de conseguir observar os ossos de uma pessoa sem precisar abrir essa pessoa, fazer uma cirurgia nessa pessoa. Você conseguir confirmar que a pessoa realmente tem uma fratura. que naquela época, para e pensa, as pessoas tinham fratura, mas não tinha como você saber se realmente fraturou ou não. O médico imobilizava e esperava um tempo para ver, mas não dava para ver como é que estava essa fratura, como é que era, como é que não era essa fratura. Porque não tinha como você ver. Então, você imagina como isso foi revolucionário naquela época. Se hoje, para a gente, quando a gente para para pensar, a gente percebe que é uma coisa que encanta a gente, a gente vê aquelas imagens da tomografia, do raio-x, são imagens que encantam. Porque, cara, como é que a gente é capaz de conseguir ver aquelas estruturas todas, os detalhes todos que a gente vê hoje em dia. Então, naquela época também foi muito revolucionário isso tudo. Então, uma curiosidade foi justamente essa. que depois que essa foto da mão da Ana Berta foi publicada, as mulheres se casavam e elas queriam fazer uma imagem dessa aqui com a aliança de casamento para colocá-la na parede da casa, lá na casa, para mostrar para os amigos, para os parentes e para a família. É uma coisa maluca hoje em dia, quando a gente pensa nisso. Então, realmente, foi uma revolução. O raio-x, quando ele foi descoberto, ele foi revolucionário. E ele já começou a ser usado na Primeira Guerra Mundial. Então, na Primeira Guerra Mundial, a própria Marie Curie, a Primeira Guerra Mundial, a gente está falando ali de mais ou menos 1914, 1915, tá, gente? Então, a Marie Curie, nessa época, ela já era viúva. O Pierre morreu por um acidente em 1904. Ele foi atropelado por uma charrete e veio a óbito em 1904. E a Marie, ela assumiu o laboratório e todas as pesquisas do Pierre, que ela fazia junto com ele. Então, ela passou a assumir a pesquisa como um todo, porque ela já participava da pesquisa ativamente com ele. Então, as descobertas que eles fizeram sempre foi tudo em conjunto. E quando ele faleceu, ela assumiu tudo aquilo sozinha, todo o laboratório e as pesquisas dele sozinha. Então, em 1914, quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, a Marie Curie, ela montou uma ambulância, né? Ela adaptou um carro pra ser ambulância. Então, ela começou a ir nos locais de guerra, de batalha, na França, pra fazer raio-x dos soldados. Então, o cara era atingido por bala, né? E o médico, ele não tinha como saber em que local que a bala tava alojada. Ele tinha que fazer uma cirurgia exploratória. E muitas vezes era essa cirurgia exploratória que matava o soldado, né? Não era nem o tiro em si. Era o médico tentando procurar ali, mais ou menos, ter a noção do trajeto da bala pra extrair essa bala. Quando veio o raio-x, né? Da Marie Curie, em que ela montou essas ambulâncias pra atuar na Primeira Guerra Mundial, né? Isso foi revolucionário também, porque ela conseguia mostrar exatamente pro médico onde é que tava essa bala. Onde tava alojado isso. Tem até um vídeo, depois eu vou até deixar pra vocês lá, né? Só por curiosidade, né? Um filme, ele é legendado, que fala sobre a Marie, né? Que fala justamente dessa história dela na Primeira Guerra Mundial com as ambulâncias. É bem interessante. É um filme francês, tá? Ele não tem dublado, mas ele tem legendado em português. Então, né? Foi muito utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, graças a Marie Curie, tá? Então, era uma tecnologia que passou a ser usada regularmente, né? Agora a gente vai falar justamente dessas curiosidades. Assim que o rádio foi anunciado, foi descoberto, as pesquisas com rádio, né? As pessoas começaram a... Como sempre, né, gente? Hoje em dia a gente tem aí fake news, né? Na internet toda. A internet tá abarrotada de todos os tipos que a gente pode imaginar de fake news. A gente, hoje em dia, dificilmente dá pra acreditar em alguma coisa que a gente vê na internet ou que a gente recebe pelo WhatsApp, né? É complicado, porque tem muita notícia falsa. As pessoas fazem montagens hoje praticamente perfeitas, até em vídeo, né? Que é difícil até você distinguir se aquilo foi uma montagem ou se aquilo realmente aconteceu. Então, hoje em dia, a gente tá na era da fake news. Naquela época, né, a gente não tinha internet, não tinha nada disso. Mas existia as grandes empresas, né? O capitalismo, que ainda existe hoje, né? Mas naquela época a gente não tinha as legislações que a gente tem hoje pra controlar essas empresas, né? E naquela época o marketing, né? A fake news, que hoje em dia a gente chama de fake news, naquela época era o marketing, né? O marketing das grandes empresas começaram a se apropriar do rádio como um elixir que tratava todos os males. O rádio, quando ele foi descoberto, né? Quando a pesquisa do Pierre, da Marie e do Becquerel foi publicada, né? O rádio passou a ser considerado um milagre radioativo. E era dessa forma que ele era tratado, né? Então, as empresas, elas se utilizaram, né? De uma mentira, né? Pra vender o rádio como se o rádio fosse um elixir pra cura de todos os males. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? De um produto da época chamado de radiator. Parece até aquelas coisas das organizações tabajara, né? Radiator, né? O radiator, ele foi fabricado entre 1918 e 1928, por 10 anos, tá? Por um laboratório americano, né? O Bailey Rádio, né? E ele foi anunciado como a luz do sol perpétua, né? Dizia-se que curava câncer de estômago, gente? Olha o absurdo. Doenças mentais e ainda ajudava a restaurar a energia e a vitalidade sexual. Agora, você imagina quanta gente, né? Por conta dessas palavrinhas aqui, ó. Né? Energia e vitalidade sexual. Quanta gente não deve ter tomado, né? Essas pílulazinhas de rádio, né? Achando que isso fazia bem. Sem ter uma pesquisa, né? Sobre o elemento químico. Sem, na verdade, saber se isso fazia ou não fazia mal. Tinha pesquisa da Marie? Tinha pesquisa da Marie. Mas ainda naquele período, não se sabia os males que esses elementos radioativos causavam. Eles desconfiavam, mas ainda não tinham certeza, né? Então, não tinha uma pesquisa ainda séria, comprovadamente, provando que isso causava algum tipo de doença. Então, as empresas se apropriaram desse elemento químico e começaram a produzir vários produtos. Uma coisa mais louca do mundo. E um dos produtos foi esse. Então, naquele período, eles começaram a usar em produtos cosméticos, tônicos, chás, sais de banho e até em chocolate radioativo. Todos alardeados pelas suas propriedades curativas. Então, o que eles falavam na época? Não, isso tudo aí faz bem. Isso aí cura as doenças, cura um monte de coisa. Era como se fosse uma substância milagrosa que curava de tudo. Então, o rádio, pra vocês verem, é um absurdo. Curar um elemento radioativo, né? Causar cancerígeno, que hoje em dia a gente sabe, mas naquela época não se sabia. E que passou a ser comercializado em larga escala, pras pessoas utilizarem no dia a dia. Esse é só um. Vocês vão ver a quantidade de produtos, né? Que surgiram, tendo rádio, a palavra rádio, né? Como norteador, né? Pra vender esses produtos. Um dos casos que ficaram, assim, meio suspeitos na época, né? E que as pessoas começaram a falar, opa, tem alguma coisa meio estranha. Foi o caso desse milionário aqui, que era um atleta, o Eben Byers, né? Ele era graduado na Universidade de Yale, né? E ele era um cara muito famoso na época. Ele teve uma contusão no braço, né? Porque ele era jogador de futebol. Então, ele machucou o braço em 1927. E ele passou a consumir esse radiator. Ele tomava, como... Isso era muito caro, tá, gente? Não era pobre, não tinha acesso a isso aqui, não. Isso era uma coisa muito cara. Então, ele tinha acesso porque ele era rico. Então, ele era milionário. Então, ele passou a consumir o radiator. Ele tomava três frascos por dia. Imagina. Três frascos ao dia por cerca de um ano e meio. Então, ele passou a tomar aquilo, né? Como se fosse água. Toda hora tava botando aquilo na boca. Então, ele tomava três frascos por dia, né? E tomou isso por cerca de um ano e meio. E morreu em 1931. Então, repara-lhe. Sofreu a contusão em 1927. Tomou esse radiator por um ano e meio, né? E veio a morrer em 1931 com uma torturante... Com uma dor torturante de câncer na mandíbula. Seus ossos faciais haviam se desintegrado. Traumatizando a sociedade norte-americana. E abalando a crença na terapia suave do rádio. Nos Estados Unidos. E iniciando a sua proibição. Então, como ele era um cara muito famoso, né? Então, foi um caso que ficou muito conhecido nos Estados Unidos. Quando ele morreu. Por conta desse câncer na mandíbula. E aí, começaram... Né? A associar que isso... Tinha a ver com o radiator que ele tomava regularmente. Né? Então, ele morreu de câncer na mandíbula. E hoje em dia... Né? Naquela época ainda não se tinha certeza. Mas hoje em dia a gente sabe que ele... Na verdade, teve um câncer por conta do que ele tomava, né? Que era um elemento radioativo. Aqui um outro produto que tinha, ó. Né? Compressas radioativas. Cosmos... Cosmos radio... Radioative pad. Né? Era uma compressa radioativa. Né? Que surgiu em 1928. Né? E era muito comum isso aqui, tá gente? Era muito comum. Isso era feito a propaganda como almofadas radioativas destinadas ao tratamento de artrite, neurite, asma, bronquite, insônia. Vocês reparam que era um produto que eles anunciavam como se servisse para várias doenças diferentes. O que que tem artrite a ver com neurite, com asma, com bronquite, com insônia? Né? Então, você perceba que isso aqui já era fake news, né? Do início do século XIX. Né? Hoje em dia a gente tem a fake news, né? Da internet. Naquela época eram os produtos que as empresas criavam. Nem inventavam e começavam a falar, ah, isso serve para isso, para aquilo. Porque naquela época não se tinha legislação que a gente tem hoje, tá? Nem um país do mundo. Isso aqui a gente tá falando de Estados Unidos, tá gente? A gente tá falando de Estados Unidos, de Europa, né? Que eram as partes do mundo mais desenvolvidas na época. Mas não se tinha nenhum controle ainda da forma que a gente tem hoje com a legislação, tá? Os produtos que tinham a característica de permitir que as propriedades curativas do rádio estivessem ao alcance de todos. Então, olha a propaganda que eles faziam. O slogan. Que as propriedades curativas do rádio estivessem ao alcance de todos. Dado o seu baixo preço. Então, isso aqui era uma coisa muito barata, né? Que se conseguia comprar com facilidade. Diferente do Radiator, que era um produto que somente aquelas pessoas com maior poder aquisitivo podiam comprar essas compressas aqui, não. Elas tinham, elas eram mais baratas. E uma coisa interessante é o seguinte, né? Tinha produtos que usavam a palavra radioativo e, na verdade, não tinham nenhum elemento radioativo. Eles usavam a palavra porque a palavra, na época, ela vendia os produtos. Tá entendendo? Então, também era outra mentira que, muitas vezes, eles colocavam em alguns produtos. Colocavam radioativo, mas não tinha nenhum elemento radioativo no produto. Ainda bem, né? Mas muitos deles tinham, sim, o elemento radioativo. Muitas pessoas acabaram tendo doenças por conta disso. Então, esse produto aqui, eles orientavam o seguinte, olha aqui, ó. Alguns fabricantes recomendavam que o produto fosse exposto ao sol por alguns minutos para ativar suas propriedades terapêuticas. Então, aconselhava. Coloca sua compressa lá para pegar um pouquinho de sol. Que o rádio vai ser reativado e você vai poder usar com maiores benefícios. Gente, vocês imaginam, né? A loucura. Hoje em dia, a gente vê isso como uma loucura, né? Porque não se tinha as pesquisas científicas, na época, que comprovassem o que, de fato, era aquela radiação. É por isso que as pesquisas científicas são importantes. A gente hoje está vivendo uma situação, claro que não é a mesma coisa, mas a gente está com uma doença nova, né? Instalada aí no mundo todo, né? Vários cientistas do mundo pesquisando, né? Um medicamento que seja eficaz. Mas ainda ninguém chegou a uma conclusão definitiva, né? Então, ainda o que a gente ouve são especulações. Ah, usa esse medicamento, usa isso, usa aquilo. Mas ainda a gente sabe que não existe nada 100% considerado seguro, né? Para ser usado como um tratamento para essa doença nova que surgiu. Então, pode ser que daqui a alguns anos, vários desses medicamentos que estão sendo usados, estão sendo testados. Pode ser que daqui a alguns anos, as mortes, algumas mortes, inclusive, venha a ser provado que foi devido ao mau uso de certos medicamentos, né? Porque eu não posso pegar um medicamento, por exemplo, que serve para doença XYZ, né? E falar, não pode tomar a mesma dosagem. Às vezes tem que fazer um ajuste de dose para mais. Às vezes essa dose um pouco maior, ela pode fazer algum mal que não está previsto nem na bula, né? Porque não foi testado para aquela dosagem específica. Então, é uma coisa muito louca. Então, eu estou fazendo um paralelo para mostrar para vocês que muitas vezes, né? O que a gente hoje considera um absurdo, né? Das pessoas terem feito isso naquela época, né? Mas isso era por conta de uma ignorância da parte científica. Ainda não tinha sido provado que radiação dava câncer, que fazia mal. Então, eu estou mostrando para vocês que a ciência, né? Ela, gradativamente, ela vai evoluindo conforme os cientistas pesquisam, eles estudam, eles fazem novas descobertas. A medicina evolui, a ciência evolui, né? Então, muitas verdades que a gente tem hoje, amanhã pode não ser uma verdade. Naquele período, isso para eles era uma verdade, né? Que a radiação, ela era uma cura para todos os males. Hoje, a gente sabe que a verdade daquela época hoje é uma mentira, né? Que, na verdade, a radiação fazia mal, né? Então, a gente tem que, né? É uma coisa bem interessante da gente fazer uma observação nesse sentido, né? Aqui a gente tem, ó, um outro tipo de, uma outra linha de produtos, né? Da Thorradia, né? Essa outra linha de produtos era francesa, caríssima na época. Era uma linha de cosméticos, tá? Então, no início da década de 30, na França, a indústria cosméticas lançou a marca de cosméticos Thorradia, né? Era um creme composto à base de tório e de rádio. Esses dois elementos eram elementos radioativos. Isso era um grande sucesso em Paris e prometia propriedades curativas embelezadoras, né? A radioatividade de Thorradia era fornecida por 0,5 gramas de cloreto de tório e 0,25 miligramas de brometo de rádio para cada 100 gramas de creme. E era anunciado como uma criação de Dr. Alfred Quirri. Gente, esse Alfred Quirri foi um nome fictício que eles inventaram para vender o produto. Não existia esse homem, entendeu? Usaram o sobrenome Quirri porque eles eram famosos. Esse sobrenome era um sobrenome famoso por conta do Pierre e da Marie Quirri, tá? Então, por conta do sobrenome, eles inventaram o nome de um cara, Dr. Alfred Quirri, né? É porque o Quirri também era um nome que dava credibilidade para o produto. Então, vocês percebam, né? Como eu falo, naquela época já existia a manipulação, né? A manipulação da mídia para tentar, né? Do marketing, né? Da empresa para tentar vender o produto, mentindo para os consumidores. Não mudou nada, né? Hoje em dia a gente tem a mesma coisa. Basicamente é a mesma coisa em outros formatos, mas é a mesma coisa. Então, a gente percebe que, infelizmente, nesse quesito, a humanidade ainda não evoluiu muito. Você tentava vender os produtos em cima de mentiras, né? Aqui a gente tem um outro produto também que era muito famoso na época, né? Que era o Revigator, né? Água radioativa. Eram jarras de cerâmicas radioativas, né? Que era muito comum na época. Olha a propaganda, né? Como é que era a propaganda desse produto, ó. Deixar a água para radiar de um dia para o outro era prática corriqueira. Adicionar o radônio à água potável. O mais bem sucedido dos sistemas para radiar a água foi o Revigator. Gente, eu leio esses nomes e lembro da organização Tabajara. O Revigator, que era fabricado nos Estados Unidos. O folheto dizia, os resultados superam as dúvidas. Os milhões de raios penetram a água para formar esse saudável elemento que é a radioatividade. Gente, olha. Olha a propaganda. Saudável elemento que é a radioatividade. No dia seguinte, toda a sua família dispõe de 6 litros de autêntica e saudável água radioativa. Quer dizer, o pessoal tomava a água radioativa como se fosse saudável. Um produtor de água mineral radioativa de Nova York afirmava ter 150 mil clientes. Então, isso aqui, gente, era famoso na época. Todo mundo queria ter um desse em casa. Para a gente ver que ponto que chega a ignorância. Ignorância no sentido de que eles naquela época não sabiam que a radiação fazia esse mal todo. Aqui a gente tem outro exemplo. Creme dental. Colocavam rádio até no creme dental. Gente, olha aqui. Isso aqui são as imagens do produto mesmo. Da caixa do produto. Creme dental Doramad. Foi produzido durante a Segunda Guerra Mundial pela empresa em Berlim. Esse nome aqui, esse palavrão aqui. Eu não falo alemão. Na parte de trás do tubo lia-se. A radioatividade aumenta as defesas dos dentes e gengivas. As células são carregadas com a nova energia vital e os efeitos destrutivos das bactérias são impedidos. Então, quer dizer, na propaganda deles, eles diziam que o efeito destrutivo da bactéria mata a bactéria. Você mata a bactéria, mas em contrapartida você ganha um câncer. Só que na época eles não sabiam. Ele ilustra cuidadosamente o esmalte dos seus dentes, que são polidos e tornam-se brancos e brilhantes. Era essa a propaganda da pasta de dente radioativa que eles vendiam na época. Aqui a gente tem um outro produto. Radioincrinator. Foi desenvolvido para ser colocado sobre as glândulas endócrinas e aproveitar os seus benefícios. Num exemplo de uso, os homens eram informados assim, ó. Colocar o aparato abaixo do escroto. Então, as pessoas compravam isso e colocavam nas glândulas. Uma das glândulas é o quê? A bolsa escrotar. Então, o homem colocava isso lá na região das partes íntimas, lá no pênis, no escroto, justamente pra quê? Porque eles achavam que esse produto radioativo, ele revigorava a energia vital. A força sexual, ele dava vigor sexual pro homem. E hoje em dia a gente sabe que é justamente o contrário, né? O cara pode se tornar estéreo usando esse tipo de produto, né? E pode ter um câncer, pode ter um monte de coisa. Naquela época a propaganda era essa, né? Colocar o aparato abaixo do escroto. Então, né? Eles utilizavam esse tipo de argumento pra estimular as pessoas a adquirirem o produto. Um outro tipo de produto, ó. Chocolate radioativo, ó. Chocolate comercializado na Alemanha entre 1931 e 1936. O radium chocolate era fabricado pela Burke e Braun e divulgado pelos seus poderes rejuvenescedores. Então, eles vendiam esse chocolate radioativo e diziam que as pessoas que comessem esse chocolate, elas iam ter, né? Seriam se sentir mais jovens, iam ter benefícios, né? Iam se tornar mais saudáveis, mais jovens, né? Iam se sentir mais revigoradas, né? Então, pra vocês verem, até chocolate radioativo eles vendiam. Aqui a gente tem um outro produto, supositório, gente. Supositório, é isso mesmo. Produzido por uma companhia de Denver, no Colorado, Estados Unidos. Esses supositórios garantiam aos homens fracos e debilitados uma melhora rápida e eficaz graças aos efeitos do rádio. Esse homem fraco e debilitado, eles também estavam fazendo um apelo sexual, tá? Então, era justamente pra homens que tinham potência sexual, não conseguiam ter uma relação sexual satisfatória. Quando eles colocam fracos e debilitados, eles estão falando justamente nessa questão sexual, tá? Então, olha a propaganda. Para garantir a privacidade de seus clientes, o fabricante comprometia-se em enviá-lo em embalagem discreta. Prove e sinta os resultados, dizia o anúncio. Então, quer dizer, era um produto, era um supositório pro homem restabelecer a força sexual, segundo o produto, né? E que era feito à base de rádio. Imagina, gente. É muito louco, né? Aqui a gente tem, ó, outro produto. Esse aqui, ó. Preservativos radioativos. Foi produzido na época, lá, rádio. Preservativos pra revigorar sua vida sexual. Então, até no preservativo, até na camisinha, eles colocaram elementos radioativos e vendiam isso, né? Como sendo pra revigorar a vida sexual das pessoas, dos homens. Aqui a gente tem, ó, né? Vários produtos, né? Que o termo rádio foi incorporado às marcas de um grande número de produtos. Mesmo que esses produtos não tivessem realmente o rádio. Por quê? Porque quando tinha esse nome, o produto vendia mais. Então, quer dizer, as pessoas gostavam de ser enganadas também, né? Como ainda gostam hoje em dia. O produto não tinha nada de rádio. Mas quando se colocava esse nome, né? Rádio, as pessoas já compravam mais, né? Achando que o produto era milagroso. Então, vendiam-se muitos produtos falsos, aproveitando a febre do rádio. Porque realmente virou uma febre naquele período, tá? Os efeitos mutagênicos da radiação, em particular o risco de câncer, foram descobertos em 1927 só. Então, reparem, ó. Mais de 30 anos depois da descoberta do raio-x. Então, o raio-x foi descoberto em 1895. Em 1827 só, que começaram a associar o câncer a efeitos mutagênicos da radiação. Quem fez essa pesquisa foi o Herman Joseph Miller, tá? E as autoridades da época começaram a proibir o uso e a venda desses produtos pelo consumo desenfriado, ocasionando sérios riscos à saúde. Então, vocês reparem que ficaram cerca de 30 e poucos anos esses produtos sendo comercializados e as pessoas usando isso regularmente como se isso fosse produtos que fizessem bem, né? Então, é isso tudo por conta da ignorância mesmo, do desconhecimento dos males que a radiação provocava. Olha só. O que que era usado, né? As propagandas que eram feitas na época usando a radiação, ó. Que eram os exageros que a gente via naquela época. Além do enorme interesse despertado na comunidade científica, é interessante avaliar o interesse despertado na comunidade leiga, tá? Então, os cientistas, eles estavam, assim, deslumbrados com o raio-x, mas, né, a comunidade leiga, né, as pessoas comuns também estavam. Então, eles se aproveitaram disso pra criar, né, um folclore em volta desse fenômeno. Olha aqui, um dos produtos que era anunciado, ó. Que não era mais necessário você abrir as cartas pra lê-las. Você podia, né, simplesmente, né... Isso não era verdade, né, gente? Isso aqui é uma fantasia da cabeça do povo, mas eles faziam isso. Você podia pegar a carta, né, e através do raio-x você conseguiria, né, um equipamento de raio-x você conseguiria ler a carta sem precisar abrir. Quer dizer, você conseguia ver através das coisas. Então, eles começavam a falar como se o raio-x você conseguisse ver através da parede, ver através de um monte de coisa, né? Aqui a gente tem, ó, na época, um cartaz de uma peça de teatro, né, com o tema dos raios Rottingen. O raio-x, por um bom período, ele foi chamado de raios Rottingen, tá? Também. Então, é comum você encontrar, às vezes, raios Rottingen, né, porque foi o Rottingen que descobriu. Então, eles acabaram se chamando de raios de Rottingen, raios de Rottingen, aí virou raios Rottingen, né, e acabou ficando mesmo o raio-x, que foi o nome que o Rottingen deu, tá? Então, tinha até peça de teatro produzido com esse tema, na época, pra vocês verem como isso fascinava as pessoas naquele período. Então, até peça de teatro com o tema de raios Rottingen existia na época. Esse outro produto foi muito usado na época, gente, olha aqui, ó, né? Na década de 30, né, já era um fluoroscópio de sapataria, né? Então, eles montaram um fluoroscópio, a pessoa ia, experimentava o sapato, colocava o sapato, e aí a pessoa colocava o pé dentro do fluoroscópio, né, e o vendedor ia lá dar uma olhada pra ver como é que estavam os dedos da pessoa dentro do sapato, se o sapato ia ficar apertado, se não ia, entendeu? Então, era dessa forma que se vendia sapatos na época. Então, era as sapatarias que eram mais chiques, elas tinham um fluoroscópio, né, pro cliente colocar o pé e o vendedor ia lá dar uma olhadinha pra ver se o pé do paciente tava, né, bem ajustado dentro do sapato, tá? Então, na década de 30, existia um aparelho denominado fluoroscópio de sapataria, no qual a pessoa colocava o pé pra ver se seu calçado, que naquela época era feito sob medida, tá? O calçado era tudo feito sob medida, né, que nem hoje que a gente vai na loja e pega o que a gente quer, né, estava de acordo. Assim, o equipamento apresentava aberturas onde se colocava o pé calçado e através de um visor com tela fluorescente, né, observava o trabalho realizado. Então, o paciente, o cliente colocava o sapato no pé, colocava o pé aqui, né, e o sapateiro lá, o vendedor, ele olhava por aqui pra visualizar se tava bem, né, se tava, o trabalho tava de acordo, se os dedos não tinham ficado muito apertados dentro do sapato. Uma loucura, né? Na rua, ó, isso era comum nos parques de diversões, tá, gente? O pessoal colocava aparelho de raio-x com fluoroscopia na época, que era o mais comum, porque naquela época não se fazia imagem, né, não se fazia imagem de raio-x como a gente faz hoje, porque era muito caro, né, então o que que eles faziam? Eles faziam fluoroscopia, fluoroscopia é aquela imagem em tempo real, que a gente usa em centro cirúrgico, né, então você liga o aparelho, né, e a imagem, ela é projetada numa tela ali em tempo real, que foi justamente, né, numa tela fosforescente, tipo, né, que a tela que o Rottingen descobriu por acaso a radiação, o raio-x. Então isso se usava em parques de diversão, então aqui as pessoas faziam filas, né, pra ver como é que era o raio-x. Então olha aqui, ó, você tá vendo? Tem um cara aqui com a tela, né, pra ele poder enxergar, tá vendo? E ele tá observando a outra pessoa aqui, então você coloca uma pessoa entre as telas e você consegue observar. Então a radiação vai passar pela pessoa, né, que tá sendo produzida aqui por esse aparelho, esse aqui é o aparelho, ela atravessa o corpo da pessoa e por essa telinha aqui você consegue ver em tempo real. Então isso era usado em parques de diversão, pra pessoa poder olhar, né, e poder ver o corpo do outro. Isso era coisa assim que chamava a atenção das pessoas. Aqui, né, como é que era usado no rádio diagnóstico, tá vendo? Então isso aqui no rádio diagnóstico, ó, era usado dessa forma, né, então você tinha aqui, ó, um médico, né, aqui tá a paciente, aqui tá a ampola de raio-x aqui atrás, né, então aqui, ó, repara que ele também tá usando uma fluoroscopia, ele tá enxergando em tempo real, mas olha só, a radiação tá atravessando o corpo do paciente e tá indo direto pros olhos dele, né, então olha a dose de radiação que ele tá recebendo aqui. Mesma coisa aqui, tá vendo? Ó, o paciente tá dentro de uma cabine, né, e aqui a gente tem a tela de fluoroscopia, ó, o médico sentava na frente e vinha em tempo real. A ampola tá atrás do paciente, então o médico que tá aqui na frente, ele tá tomando toda a radiação, diretamente, né, então imagina se ele tem que examinar vários pacientes por dia, quanto de radiação que ele não tomava todos os dias. e naquela época, né, era dessa forma, não se falava em proteção radiológica, nada disso, porque não sabia que radiação fazia mal. Aqui a gente tem, ó, o outro exame de raio-x, ó, repara a quantidade de gente pra acompanhar um exame, todo mundo na sala pra acompanhar o exame, né, de raio-x, porque isso na época era revolucionário e ninguém sabia que isso fazia mal. Então a paciente tá lá dentro da cabine e eles estão todos aqui observando o exame por fluoroscopia também em tempo real, né, e você repara, ninguém tá protegido, tá todo mundo ali tomando radiação mesmo. E era assim que eram feitos os exames na época, tá? E depois, né, de certo tempo, que o raio-x, ele passou a ser utilizado regularmente, né, começou a aparecer alguns efeitos, mas que as pessoas ainda, assim, nem os cientistas ainda conseguiam, né, ter a certeza que aquilo era realmente culpa da radiação, que aquilo era causado pela radiação. Então a gente tem os primeiros efeitos biológicos, né, decorrentes do raio-x, que foram relatados, foram esses aqui, ó, vermelhidão, né, entorpecimento, quer dizer, uma perda de sensibilidade, né, perda de pelos, né, alguma infecção na pele, descamação da pele, e dor, né, essa dor, é claro, quando a pessoa era muito exposta, tá? Isso aqui, geralmente, não era no paciente que dava não, tá, gente? Porque o paciente vai lá uma vez e depois vai embora pra casa dele. Isso aqui era comum nas pessoas que estavam trabalhando com isso, o médico, os auxiliares do médico que faziam, faziam os exames ali, os auxiliares, né, às vezes que montavam equipamento pro médico, tudo, né, era comum também nos laboratórios dos cientistas que estavam trabalhando com isso, pesquisando sobre isso, tá? Só que eles ainda tinham dificuldade de relacionar isso tudo com o raio-x, né, então geralmente, olha aqui as hipóteses que eles, que eles colocavam, né, que podia estar causando esses problemas, eles não ligavam isso diretamente com a radiação, eles achavam que podia ser o ozônio gerado pelas máquinas estáticas, né, calor excessivo, né, do ambiente que eles estavam, causavam umidade, superexposição à eletricidade, eles achavam que era, que era até culpa da energia elétrica, porque precisava de um, precisa, né, pra você conseguir gerar o raio-x, você precisa de uma alta voltagem elétrica, porque eles chegavam a achar que era por conta do excesso de exposição à energia elétrica, né, e podia ser também um tipo de alergia à radiografia, mas essa alergia eles não sabiam, na verdade, que eram, né, os efeitos decorrentes da radiação ionizante, então eles achavam que algumas pessoas tinham alergia àquilo, mas não conseguiam explicar que alergia era essa, o porquê disso, tá? Um caso que ficou, assim, muito conhecido na época, né, eu vou até deixar depois pra vocês um texto completo contando a história, né, das Radium Girls, né, isso ficou muito famoso, isso aconteceu numa fábrica nos Estados Unidos, né, durante a guerra. Então, o que que aconteceu, né, era chamada, era chamada de meninas do rádio, né, foi uma coisa muito triste que aconteceu na época, que demorou-se alguns anos pra provar, né, o que que tava acontecendo de fato. Então, essas meninas, durante a guerra, os homens, eles foram pra guerra, né, e essas mulheres, elas ficaram em casa, e elas foram, algumas delas, né, algumas dessas mulheres começaram a trabalhar em fábricas, em indústria. E as indústrias que tinham, né, trabalho pra mulher, geralmente eram aquelas que trabalhavam com mostrador de relógio. Na época, esses mostradores de relógio, tá, eles eram utilizados até em equipamentos militares, né, aqueles relógios pra medição de coisa em equipamento militar. Então, tinha-se uma demanda muito grande na época desses mostradores de relógio, né, e esses mostradores de relógio na época, eles eram pintados, o ponteiro deles era pintado com rádio, porque o rádio, ele brilha. Então, eles pegavam ponteiro por ponteiro, número por número, e pintava com o elemento rádio, porque aí dentro dos tanques militares, dentro dos equipamentos militares no escuro, eles iam conseguir enxergar os números e os ponteiros, porque eles estavam pintados com rádio que brilha no escuro, né. Então, essas mulheres, elas foram contratadas pra pintar mostrador de relógio com rádio. Então, como é que elas pintavam? Elas tinham que umedecer o pincel na boca, molhar o pincel na boca, molhar no rádio, passar no mostrador de relógio. Aí, vinha de novo com aquele pincel contaminado com rádio, colocava na boca, molhava de novo no rádio, pintava os ponteiros do relógio. Então, vocês imaginam a quantidade de rádio que elas ingeriam diariamente fazendo esse trabalho, né. E elas, olha a quantidade aqui, tudo mostrador de relógio, isso é tudo coisa que era usado pros equipamentos militares da guerra, tá, da Primeira Guerra Mundial. Então, olha aqui, elas pintavam, né, aqui tá o rádio, então elas molhavam na saliva, molhavam no rádio, passavam nos ponteirinhos e nos números do relógio. Aí elas vinham que esse pincel contaminado molhava na saliva, molhava no rádio e pintava os ponteirinhos. Então, elas perguntaram, a primeira coisa que perguntamos foi, isso faz mal? Lembrou mais tarde, May Cumberley. Ela foi uma das que, uma das mulheres que começaram a desconfiar e começaram a questionar a empresa sobre, que as doenças que elas estavam tendo eram em função disso, né, que ensinou a técnica a Grace. A Grace foi a que brigou, depois que ela já estava doente com câncer, foi ela que brigou, né, e provou que realmente tudo que estava acontecendo com elas, as mortes, porque muitas delas morreram, gente. Elas morreram, né, moças de 20, 22, 21 anos, era tudo jovem, né, essas mulheres começaram a morrer, começaram a ter doenças, várias doenças, começaram a ter vários problemas, né, e a empresa falava que não tinha nada a ver com o que elas estavam fazendo, porque naquela época se achava que ingerir rádio era saudável, inclusive, tá? Então, o dono da empresa, né, o gerente da empresa falou, obviamente você não quer colocar na... Aí ela falou, obviamente você não quer colocar na boca algo que faça mal. O senhor Savoy, que era o gerente, disse que não era perigoso e que não precisávamos ter medo. Então, a empresa falou pra elas, não, isso aí não tem perigo nenhum, não, isso não faz mal pra saúde, pelo contrário, isso aí em pequena quantidade faz até bem e elas foram fazendo esse trabalho. Né, muitas morreram, tiveram vários tipos de câncer, né, várias coisas, a história é bem triste, eu até coloquei pra vocês, vou deixar lá no Classroom, o artigo, contando a história delas em detalhes, tá? Pra quem tiver interesse de dar uma lida, é bem legal. Né, então, olha só, como elas também não sabiam que isso fazia mal, as mulheres que trabalhavam lá, né, e o rádio, ele brilhava, né, então a luminosidade do rádio fazia parte do fascínio e as pintoras de mostradores logo ficaram conhecidas como as meninas fantasma. Por quê? Porque elas, quando elas terminavam seus turnos de trabalho, elas estavam brilhando, porque o rádio ficava impregnado na roupa delas. Então, quando elas saiam à noite, né, do trabalho, já anoitecendo, então as pessoas olharam e via aquela fosforescência na roupa delas, né, e aquilo chamava muita atenção, né, então as pessoas já sabiam que trabalhavam pintando mostrador de relógio. E isso era uma coisa que ficou tão assim, né, que as pessoas ficaram tão fascinadas que muitas delas aproveitaram esse privilégio, né, e durante o trabalho elas usavam os vestidos de festa, que elas costumavam ir pra baile, elas pegavam aquele vestido da festa, colocavam pra pintar o relógio o dia inteiro com aquele vestido. Por quê? Porque aquele rádio ia ficar impregnado no vestido e depois quando elas fossem pras festas com aquele vestido, aquele vestido ia ficar brilhando no salão, né, ia chamar a atenção dos homens, das outras pessoas, então elas iam com os vestidos de festa pra pintar os relógios justamente pro vestido ficar impregnado de rádio. E outra coisa que elas faziam, inclusive, elas chegaram a pintar os dentes com rádio pra ficar com um sorriso capaz de nocautear seus pretendentes. Quando elas passavam rádio no dente, é porque o sorriso, quando sorria ficava aqueles dentes todos brilhando, fosforescentes. Então vocês vejam o que a ignorância da ciência, o que a falta de estudo, de pesquisa é capaz de fazer. E isso foi durante muitos anos, gente. Isso a gente já tá falando de 1922, tá? Mais ou menos 1922, 1923, por aí. E essa empresa só conseguiram provar que realmente fazia mal, só começaram a conseguir investigar depois que um homem morreu por causa disso. Enquanto tava sendo mulher, não tem problema não. Depois que um homem morreu, aí eles apertaram as investigações, aí o governo americano começou a cobrar explicações, e foi por conta disso tudo que a legislação toda trabalhista foi mudada, dos Estados Unidos. que a empresa passou a ser responsável pela saúde dos funcionários, pelos males que causavam a saúde do funcionário, o que ele fazia dentro da empresa. E a empresa passou a ser responsabilizada depois de todo esse processo aqui das meninas do rádio. Então, é um artigo muito interessante que eu até recomendo que vocês leem. Lá tem, inclusive, no artigo que eu vou deixar, tem fotos das doenças que elas tiveram por conta disso, né? Que é bem interessante, tá? Vale a pena dar uma lidinha lá depois. Aqui a gente tem, ó, né, o Kassabihan, ele era um médico radiologista armênio, tá? Ele morava nos Estados Unidos, e ele foi um dos primeiros pesquisadores que começou a usar o raio-x, né, no consultório dele. Então, ele usava bastante o raio-x pra avaliar os pacientes dele. E ele começou a perceber, né, que ele começou a ter umas feridas na mão que não cicatrizavam, né? Depois de um tempo, né, examinando os pacientes, usando radiação, ele começou a perceber que ele começou a desenvolver umas feridas na mão que não cicatrizavam. Repara que ele perdeu até alguns dedos. Ó, essa foto aqui é a foto da mão dele. Ele perdeu alguns dedos por conta disso, né? E ele começou a, foi o primeiro que começou a relacionar, né, a exposição da radiação ao câncer. Né, ele começou a fazer um relato da mão dele. Então, cada vez que acontecia algum, algum, algum efeito ao mais, ele começou a registrar isso. Né, essas informações, a informação sobre até a amputação dos dedos, as necroses, ele começou a fazer um registro disso. Depois que ele morreu de câncer, né, ele teve o câncer justamente pela exposição alta à radiação. Os dados que ele foi coletando ao longo da vida dele, né, avaliando as próprias lesões que ele teve, foi usado, né, pela ciência pra, como prova de que a radiação podia fazer mal, tá? Aqui a gente tem, né, eu coloquei aqui uma evolução, mais ou menos, né, de como é que foi, né, as principais descobertas desde o raio-x. Então, em 1895, o Rottgen descobre os raios-x, tá? E, no final de 1895, né, dia 22 de dezembro, ele faz a primeira radiografia que foi da mão da esposa dele, da Ana Berta. Em 1896, o Becquerel descobre a radioatividade, né? Então, ele começa, o Becquerel, nas pesquisas dele, a gente já viu na aula anterior, ele começa justamente a perceber que o que o Rottgen descobriu, né, do raio-x, também podia estar sendo emitido pelos elementos radioativos que ele trabalhava, né? E ele fez esse link e conseguiu provar isso. Em 1898, a gente tem a descoberta do rádio do Polônio, pelo Pierre e pela Marie, né? Inclusive, eles ganharam o prêmio Nobel, né, dividiram o prêmio Nobel com o Becquerel por conta disso, né? Em 1898, o Rutherford descobre a radiação alfa e beta, né, que são as partículas radioativas alfa e beta, né? E o Vilar, o Polvilar, em 1898, descobre os raios gamma. Então, repara, ó, muito pouco tempo depois, né? Então, o raio-x foi descoberto em 1895, Em 1896, né, o Becquerel já descobre a radioatividade nos elementos que ele pesquisava. Em 1898, o Pierre-Ré-Mayer descobre, né, o rádio Polônio, né? E em 1898, a gente já tem a descoberta dos raios alfa, beta e gama, tá? Isso tudo é uma cascata de conhecimento baseado no que o Rothman descobriu aqui, tá, gente? E em 1902, começa a se suspeitar que radiação pode provocar doença, você repara que em 1902 já se desconfiava. Mas, o pessoal foi deixando pra lá, pode não ser, entendeu? Aquele negócio, ah, não, não é isso não, ah, não, não é isso não. E ninguém fez uma, não fazia uma pesquisa séria, né, sobre o assunto, até porque, né, gente, demora um pouco pra aparecer esses efeitos. Então, era difícil relacionar, né, a exposição à radiação com os problemas de pele, principalmente, que é o mais comum que surgiu. Era difícil relacionar isso. Em 1912, a gente tem a descoberta dos raios cósmicos pelos réis, né, em 1928, a gente começa, os cientistas começam a suspeitar que raio-x pode induzir efeitos genéticos e causar mutações genéticas, inclusive transmitir essas mutações para os descendentes quando se afeta o óvulo espermatozoide, né. Em 1934, a gente tem o primeiro documento que formaliza um limite de dose para radiação. Então, em 1934, já se tinha certeza que radiação fazia mal. Então, existe, né, um documento nesse ano que é lançado e que começa a limitar as doses de radiação, né. Então, a primeira vez na história desde a descoberta não se repara, foi praticamente 49 anos depois da descoberta do raio-x que se começou a limitar, né, as doses de radiação, que antes todo mundo usava a revelia do jeito que queria, tá. Então, repara que foi muitos anos depois, muita gente morreu contaminada por conta de ignorância, muita gente, né, teve doenças por conta de uso excessivo de radiação, né, praticamente 49 anos depois só que começaram a limitar esse uso. Né, aqui a gente tem, né, na época um técnico em radiologia na Primeira Guerra Mundial em 1918, né, que já tava usando os aparatos de proteção radiológicas rudimentares na época, lembrando que quem conduziu todo a a radio, o trabalho, né, de radiologia na Primeira Guerra Mundial foi a Marie Curie, tá, gente. Então, a Marie Curie já também desconfiava que radiação podia fazer mal, né, então, já começaram a tentar se proteger de alguma forma, tá, mas repara que mesmo já desconfiando disso, em 1918, somente em 1934 que surgiu realmente um documento limitando, começando a tentar limitar as doses, tá, o efeito nocivo do raio-x só foi reconhecido muito depois da sua descoberta, até lá muitas pessoas morreram devido a excessiva exposição à radiação e gradualmente iniciou-se a proteção contra esses raios, né, as lesões em geral era assumida, era assumir a forma de danos à pele, perda de cabelo e anemia, era o mais comum, né, o primeiro sintoma é um dano na pele, uma vermelhidão, uma irritação, uma queimadura, uma ferida que não cicatriza, né, se a pessoa continuar fazendo o uso dessa radiação, vai começar até a alopecia, que é a perda de cabelo, né, e depois começa a refletir também no sistema sanguíneo, a pessoa começa a ter anemia, contagem diminuída de plaquetas, de eritrócitos, tá, em 1910, essas lesões começaram a ser controladas como efeito biológico, então as pessoas começaram, alguns cientistas começaram a fazer anotações sobre esses efeitos, tá, que foram, que foram ao longo dos anos sendo relatadas e investigadas, então vários cientistas começaram a fazer essas observações, né, pra depois de alguns anos se chegar à conclusão que aquilo tudo era realmente causado pela radiação, tá, aqui a gente tem, ó, os efeitos biológicos, que cada um foi concluindo, Thomson concluiu que a exposição ao raio-x, além de certo limite, podia causar sérios problemas, então, na pesquisa dele, ele começou a perceber que se você se expunha além de certo limite de dose à radiação, você poderia ter alguma doença, tá, os efeitos cancerígenos da radiação foram observados em seguida, até 1911, havia o registro de 94 casos de tumor gerado por radiação, 50 deles em radiologistas, então eles começaram a fazer a seguinte observação, né, eram tumores que estavam aparecendo em pessoas, né, em médicos que trabalhavam diretamente ligados à radiação, então quer dizer, alguma coisa estava errada, né, porque se essas pessoas trabalhavam diretamente ligados à radiação e estavam desenvolvendo câncer, então começou-se a fazer uma observação, olha, pode ser que raio-x dê câncer, então eles começaram a se ligar nisso, tá, até 1922, cerca de 100 radiologistas haviam morrido devido a câncer radioinduzido, então eles começaram a fazer acompanhamento desses radiologistas que trabalhavam com radiação para ver, né, a prevalência desses casos de câncer nessas pessoas, nesses médicos. A incidência de leucemia era maior entre médicos radiologistas do que entre outras especialidades médicas, isso foi uma coisa que eles também começaram a comparar, eles pegavam os médicos radiologistas que trabalhavam com radiação e pegavam outros médicos que não trabalhavam com radiação e começaram a observar que, né, os casos de leucemia e de câncer era muito maior nos médicos radiologistas. Então, fazendo essas observações, eles começaram a chegar à conclusão de que a radiação estaria provocando essas doenças, tá, as estatísticas mostravam que havia uma redução no tempo de vida dos radiologistas, os radiologistas eles morriam mais rápido, mais cedo do que os outros médicos, né, então, muitos deles morriam muito mais jovens, então, eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, sim. Atualmente, com o aumento do conhecimento e a doação de práticas seguras, este quadro foi alterado e entre os radiologistas não se observa nenhuma diferença com relação às outras especialidades médicas. É óbvio, né, também, o radiologista hoje em dia não é ele que faz os exames, mas antigamente era o médico mesmo que fazia o exame, tá, gente? Não tinha técnico, não, era o próprio médico que montava o aparelho, ele mesmo que ia lá fazia os exames, tá? Hoje em dia, né, somos nós que fazemos, os técnicos em radiologia, mas hoje em dia a gente já sabe de todos os males que a radiação causa, né, a gente tem as proteções adequadas, a gente tem como como nos proteger, né, e um técnico que trabalhe corretamente seguindo todas as proteções radiológicas, ele não vai tomar dose de radiação, né, se o técnico for trabalhar corretamente seguindo todos os protocolos de proteção, ele não vai tomar nenhuma dose de radiação diferente do que uma pessoa normal que trabalha em outra profissão toma. Então, hoje a gente tem a segurança, né, de exercer a profissão com segurança sem nenhum risco, né, sem risco de ter uma doença, sem risco de ter um câncer, sem risco de nada disso, tá? Basicamente, a nossa aula de hoje, né, foi isso, foi pra vocês terem um pouco de conhecimento da história, né, de como é que foi o desenrolar, né, da história logo depois da descoberta do raio-x, o que aconteceu no mundo, o que aconteceu na comunidade científica, né, o que o raio-x causou de revolução naqueles anos iniciais, logo após a descoberta, é uma parte muito interessante, né, que a gente percebe que as pessoas realmente naquele período elas estavam, né, ninguém se preocupou em, olha, vamos com calma, vamos ver se isso aí faz mal, se não faz, o pessoal queria usar, né, vamos usar o raio-x pra tudo, vamos usar a radiação pra tudo, vamos usar o rádio pra tudo, mas ninguém tava preocupado o que mais que isso podia fazer, né, hoje a gente considera isso tudo que foi feito um absurdo, né, que a gente tem o conhecimento que na época eles não tinham, então naquela época eles não tinham esse conhecimento, né, então é uma coisa bem interessante, tá, então a gente na aula de hoje fica por aqui, eu volto a recomendar que vocês dêem uma lidinha no artigo que eu vou deixar lá sobre as meninas do rádio, que é bem interessante a história delas, né, é um artigo bem completo, é uma coisa, é uma leitura interessante, né, pra vocês darem uma olhadinha lá, tá, com caso de dúvida é só me chamar no whatsapp, tá, bons estudos.